Vou mostrar aqui ó, esse aqui é um pé de caju, né? Foi feito o plantio de uma semente de caju, então é o seguinte, veio o lado bom, o lado positivo de plantar em um cano, um pedaço de nó de bambu, aí planta faz um vasinho de bambu e planta. Então eu plantei essa semente aqui, veja bem ó, já está apodrecendo o bambu aí ó, aí eu não preciso mexer na raiz da planta e vou plantá-la aqui, então não preciso judiar da planta para plantar. Então eu já pego, já enterro junto com o bambu e aí o que acontece? Ele já está apodrecendo, ele apodrece e ela enraiza. Esse aqui foi feito com a semente do caju, mas ela demora muito para frutificar. Então o que eu vou fazer? Eu plantei essa aqui, vou deixar ela crescer até um porte que ela silva de cavalo para fazer o enxerto de uma planta já produtiva para poder gerar fruto mais rápido. Então é isso aí que eu quero mostrar para vocês, a vantagem de plantar em um gombo de bambu. Agora aqui eu não preciso mexer na raiz, não preciso judiar da planta, vou colocá-la aqui, aí simplesmente põe ela aqui e aí chega a terra em volta. Aqui já chega a terra em volta aqui, o bambu já está apodrecendo mesmo, ele apodrece aí e ela enraiza sem judiar da planta, sem magoar a raiz da planta, nada. Aí está aí ela aqui já na condição certinha, terra já adubada e aqui ela vai seguir avante e vai servir de cavalo para poder fazer o enxerto com a planta produtiva. Aí plantou, já molha, joga uma água aí, ó. Então é isso aí, a vantagem de você plantar em um canudo de bambu. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Tchau, tchau.